E aí, galerinha batuta, bom dia, beleza? Beleza, galera, tudo bom? Hoje, em companhia especial, Fabiano Ribeiro. Fabiano Ribeiro é professor de educação física, personal trainer. E hoje, Fabiano, você treina alguns ciclistas muito importantes do cenário, tanto o ciclismo quanto o fisiculturismo, correto? Isso aí, isso aí. Quem são esses atletas? Então, a gente está trabalhando, graças a Deus, com algumas pessoas que têm, assim, tido um resultado bem interessante. Um deles é o Tiago Viana, atual campeão capixaba, Master Ar de ciclismo, né? A gente faz um trabalho bem interessante com ele em todos os sentidos, não somente no que diz respeito à atividade física em si, o ciclismo, mas também à alimentação, suplementação e etc. Legal, e bem interessante que hoje, durante o pedal, ele está me apresentando um pedal fantástico. Se liga só no visual. Olha só isso aqui. Incrível, incrível. Bom, esse local aqui, ele é exclusivo, digamos assim, né? Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem. Então, e durante o pedal, a gente estava falando sobre a utilização e otimização da suplementação na melhoria do pedal. Fabiano, me diz isso daí. Eu vou ter um resultado positivo suplementando? Então, o que a gente fala para o cliente, para a pessoa que tem alguma dúvida é o seguinte. Tudo depende. Depende de qual o seu objetivo, para que você quer e como você treina. Se você tem um treinamento intenso e isso vem no decorrer de semanas, fazendo com que você tenha vários treinos, e esses treinos são a maioria deles intensos, você necessita de uma suplementação. A base de quê? Carboidratos, tanto simples como complexos, como também proteínas, principalmente as de alto valor biológico, que é aquelas que têm uma absorção, uma biodisponibilidade melhor dentro do seu organismo. Legal. Inclusive, eu fiz um vídeo um tempo atrás, uma pessoa falou que suplementação não resolvia. Eu perguntei para esse indivíduo quantos quilômetros ele pedalar por semana. Ele falou assim, bom, eu pedalo 150 quilômetros. Eu falei assim, bom, realmente, para quem pedala 150 quilômetros por semana passeando, não vai ter efeito nenhum. Então, tudo vai depender do que eu quero, não é, Fabiano? Isso aí. Depende muito do que você quer, como você treina. E, às vezes, outra dúvida da Jajá é assim, qual o melhor suplemento para mim? Isso depende também. Depende se você quer melhorar a sua força, a sua recuperação, se você vai fazer treinos de resistência, você tem um tipo de suplementação. Ah, os meus treinos são de potência. Otimizar a minha potência é outro tipo de suplementação. E assim por diante. O mercado está aí, tem um leque enorme, um portfólio enorme de produtos, e o que a gente tem que fazer é avaliar, estudar e avaliar essa suplementação. Para você entender o que é melhor para você, conversa com um profissional. Existem nutricionistas, nutrólogos, profissionais da área aí, que são, assim, pessoas que podem nos ajudar muito, muito mesmo. E o bem legal é que, novamente, a gente estava conversando sobre essa situação, que o que pode ser bom para mim, pode não ser legal para você. Então, justamente o fato de você procurar um profissional, saber, se conhecer, se uma coisa não está legal, não está bem. Isso aí. Não é isso? Então, a suplementação é legal, correto? Muito legal. O que é o suplemento, em poucas palavras? É o alimento em forma de cápsula, pó ou líquido, que vai ter uma biodisponibilidade melhor dentro do seu organismo. E é tão legal isso, que, um exemplo, a proteína, um exemplo, ela pode ser extraída de várias fontes. E a gente estava conversando sobre um bife. Por exemplo, você vai comer um bife e tal, tem proteína. Lógico, tem muita proteína. Entretanto, são 20% apenas do bife que é proteína. E além desses 20% apenas, nós temos o tempo que essa proteína é lançada no nosso organismo. Até o organismo digerir aquela coisa toda. Então, obviamente, a gente não vai fazer um treino forte e comer um bife, né, Fabinho? Não, não tem como. A gente tem que chegar em casa, os seus receptores de proteína vão estar todos abertos, precisando dessa proteína para repor aquilo que você perdeu durante o treino. Então, se você for comer ali uma carne, como já já falou, esse processo digestivo, até que produz as enzimas para digerir tudo, vai demorar. Então, é melhor tomar uma suplementação e depois de umas duas horinhas você come o seu bife. Fabiano, me diz uma coisa. Como é que eu faço para entrar em contato com você, para ter a sua assessoria? Como é que eu faço? Diz aí, como é que a gente entra em contato contigo? Então, você pode pesquisar a FR Assessoria Esportiva. FR Assessoria Esportiva. Telefone 2799309-3963. Falar com o Fabiano Ribeiro. Prazer atender você. É isso aí, nós vamos deixar escrito aqui na descrição do vídeo, como é que você consegue a assessoria esportiva desse cara. E ele falou do Tiago Viona, eu conheço o Tiago, já pedalei com o cara. Meu amigo, e você pode ter certeza, o cara é um monstro no pedal. O cara parece uma moto 1200 cilindrada. É verdade. O cara é muito forte. Muito forte. Tem aí uma galera que está vindo, espera aí os próximos meses, as cenas dos próximos capítulos, que vai surgir muita gente forte aí, tá, Jajá? E eu quero aproveitar aqui e falar para esse cara, Jajá. Eu admiro muito ele. O cara é brother. Hoje convidei ele para vir aqui num pedal secreto. É um lugar que poucos conhecem. Sim, incrível. E continua lá no canal dando aquelas informações maravilhosas para a gente, tanto para quem está iniciando, como para aqueles que já são mais veteranos, que está sendo assim, muito proveitoso. Pô, Márcio, agradeço demais, professor. E hoje era para estar também um grande brother nosso, um canal importantíssimo aqui do Estado, né, cara? O Edu do Café na Triga. Edu, aquele abraço, cara. E quero falar contigo, meu irmão. Você é brother. Aprendo muito com você. Gente, aquele abraço para vocês. Fabiano, muito obrigado. Eu que agradeço. E a suplementação é isso daí. Procure, se informe, tá? Na verdade, a minha necessidade é diferente da sua necessidade, mas funciona. Funciona bem. Até estava comentando com você que eu comecei o ano com 83 quilos. Hoje eu estou com 80. Utiliza proteína três vezes ao dia, Fabiano. Como eu havia te dito. Antes do pedal, depois do pedal e à noite. E funciona muito bem. Gente, um abraço para vocês. É o que eu sempre digo. Pedalares é de ciclista para ciclista. Valeu, gente. Valeu, Fabiano. Valeu, Fabiano. Você quer deixar mais alguma informação para a galera aí, brother? Então, pessoal, eu falei ontem para várias pessoas e quero agora falar para vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Tenha foco, fé, se alimente bem, faça amigos e pedale. Pedalares sempre, mano. Não vou falar mais nada não, brother. Um abraço. Valeu. Fala para quem não vê aí, Jajá. Fabiano, só quero te agradecer, meu irmãozinho, por me apresentar. Esse lugar fantástico. Isso aqui é lindo. Top, ó. Oro de artes da natureza. Curte aí, galera. Treininho de manhã de sábado. Bem perdeu, hein? É, isso aí. Bem perdeu. Tchau.